Cachopo de madeira, molhou, não vai estragar? Fica aí que eu vou te mostrar o que nós vamos fazer hoje. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com o Gigo. Pessoal, muita gente me pergunta assim, William, você monta alguns vasos em cachopo de madeira, mas ele não vai estragar com o tempo? Então, na verdade, gente, ele dura bastante, tá? As pessoas, às vezes, acham que ele vai estragar rápido, não. Logicamente que até mesmo o vaso de cerâmica, ele estraga com o tempo, tá bom? Ó, esse vaso de cerâmica meu aqui, ó, ele é antigo, tá vendo? Ó, já foi até utilizado, eu lavei, passei por todo aquele processo de esterilização com água sanitária, mas com o passar do tempo, ele também vai apodrecendo, tá bom? Ele vai tendo trincas, tá? Principalmente porque você faz irrigação, varia bastante a temperatura, então, constantemente, eu tenho, às vezes, problemas com vasos de cerâmica, tá? Dura mais do que o cachopo? Claro, porque no caso do cachopo, a madeira, com o passar do tempo, também vai apodrecendo, tá bom? Mas eu vou dar pra vocês uma sugestão. Essa sugestão, na verdade, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Pra você. Mas, ela vai ter uma durabilidade muito maior, que é nós pegarmos o nosso cachipô, olha aí o que que eu fiz, e sabe o que que eu fiz? Eu passei nele verniz, tá? Não tô fazendo propaganda pra ninguém, não tô fazendo propaganda pra suvinil, não, tá bom? Mas eu usei aqui, ó, um verniz, e esse verniz é a base de água. Hum, entendeu? Viu o negócio? Por quê? Porque a base de água, ela não vai intoxicar a sua orquídea, beleza? Eu procurei um verniz mais escuro, tá? Esse meu verniz, ó, eu vou falar pra vocês, ele é acetinado em buia. Olha aí o que aconteceu, ó. Eu até coloquei aqui pra vocês os dois cachipôs, comprei dois cachipôs pra vocês poderem ver. Esse é o original, e esse é o envernizado, olha aí, ó. Legal? Por que que você fala que vai dar mais trabalho? Porque, especificamente pra esse meu tipo de cachipô, como é uma madeira ali toda trançada, pra você poder passar aqui o verniz, dá um pouquinho mais trabalho, tá bom? O que que eu até recomendo pra você que seria o ideal? Aí, nesse caso, vai gastar um pouco mais. Mas o ideal aqui é banho, tá? Ah, é banho, você colocar dentro de uma lata, mergulhar ele lá dentro, deixa ele ficar mergulhado por um tempo, que daí não vai haver possibilidade de ficar em nenhum lugar sem passar o verniz. Isso aqui vai dar uma durabilidade muito grande, tá bom? Como ele é a base de água, ele não vai intoxicar a nossa orquídea. Consequentemente, vai durar mais do que o cachipô sem nenhum tipo de tratamento. Tá bom? Então, resolvido o problema? Então, estamos solucionados aí. Não temos mais brigas por relação a isso, tá? O pessoal fala assim, ah, o início do cachipô seu vai estravar. Vai, vai, gente, vai. Qualquer tipo de material no tronco de madeira. Qualquer material com o passivo. Mas não é de hoje pra amanhã. Vai demorar muito, tá? Vai demorar muito tempo. Às vezes até lá, a sua orquídea já até cresceu. Você quer fazer uma divisão, um replantio, tá? Então, pode ficar tranquilo que vai funcionar por muito tempo. Eu tenho cachipô aqui de mais de 10 anos, pra você ter uma ideia. E eu nem passei nenhum tipo de material de proteção. Tá bom? Então, fica tranquilo que vai funcionar. Esse cachipô é muito bonitinho, né? Muito bem trabalhadinho, todo trançado. Tem umas partes aqui de arame. E eu passei aqui, ó, todo nele, o verniz à base de água. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou plantar aqui dentro um ossídio. E, ó, especificamente esse ossídio, meu, ele tá dando várias mudas. Tá? Vou mostrar aqui pra você na outra câmera. Talvez pra ficar mais visível pra vocês. Ó, ele tá dando aqui novas mudas, ó. Tá vendo? Então, esse é o momento. O momento de que, William? Pode ser o momento, por exemplo, de divisão. Você poderia vir aqui dentro e fazer uma divisão nele, ó. Que ele tá bem grande. Apesar de que esses bulbos que estão aqui atrás, ó, que estão cortados à folha, você não precisa tirar, tá? Esses bulbos aqui você pode deixar. Por quê, William? Porque ele tá levando, na verdade, nutriente pra dentro da planta. Tá bom? Tá levando nutriente lá pra dentro. Então, não há necessidade de você fazer o corte. A não ser que ele escureça. Aí ele já tá morrendo. Então, aí, nesse caso, você pode cortar. Mas lembrar que pra fazer o corte, não pode esquecer de esterilizar a orquídea, né? Ou... Esterilizar a ferramenta e passar no lugar onde você fizer o corte, precisa passar canela. Tá bom? Esses são os pontos importantes. Mas no meu caso tá tudo verdinho. Tá até dando aqui, ó, uma haste aqui atrás. Então, eu não vou fazer a retirada dele, tá? Eu não vou fazer divisão, não vou fazer nada, porque não tem esse objetivo nesse momento. Então, o que que eu vou fazer? Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou montar alguns vasos com vocês. O pessoal também comentou a respeito do uso da argila expandida, né? Porque tem que comprar. Então, aqui, ó, olha o que que eu vou fazer. Eu vou usar resto... Olha, ó. Vaso. Tá? Vaso quebrado. Telha. Né? Ah, não tem telha aqui em casa, ninguém trocou telha. Mas você acha telha aí, ó. Você anda na rua, você vê várias caçambas, o pessoal fazendo reforma. Você vai lá, pega umas duas, três telhas que você pegar ali, já dá pra quebrar, ó. Dá pra fazer muito vaso. Tá bom? Então, eu vou pegar esse material e vou colocar no fundo. William, qual a vantagem da argila expandida? Ó, vou mostrar aqui pra você como é que ficou. Tá bom? Ó, só pra vocês terem uma noção do meu tamanho do meu cachepô. Ele tem cinco dedos, ó. Tá bom? Só pra você ter uma noção da altura. Olha lá, ó. Quando eu coloquei dentro, sobrou, vamos dizer assim, uns três dedos, mais ou menos, ainda. Tá? William, a vantagem da argila expandida em vez desse resto de telha ou resto de vaso quebrado? A argila expandida é mais leve. Tá bom? Esse é um detalhe importante. A argila expandida é mais leve. Então, nesse caso, ó, meu vaso fica bem mais pesado. Então, quando você colocar o gancho, precisa tomar um pouquinho de cuidado aí com a questão se ele vai aguentar o peso. Tá bom? Porque você tem que lembrar que ainda vem todo o material aqui dentro, tá? Apesar que ela é bem levinha, mas a telha pesa mais, tá? Isso aí fica claro pra vocês. Se você preferir usar argila expandida, eu até recomendo. Tá bom? Bom, agora o que eu vou fazer? Ó, veja que o meu oncí está saindo fora do vaso, ó. Tá? Então, eu vou vim cá, vou tirar ele do vaso de plástico. Vamos dar uma apertadinha. Vamos puxar aqui um pouco das raízes. Willian, vai quebrar a raiz? Vai, gente. Vai. Vai quebrar. Por quê? Porque ela grudou aqui no vaso, né? Ó, vou tirar aqui dentro do lixo. Willian, eu sempre percebo que quando você monta seus vasos, você não aproveita o material de origem. Realmente, eu não aproveito. Gente, por quê? Porque eu não sei quanto tempo tem essa orquídea, tá? Então, como com certeza depois eu vou ter que fazer uma troca de substrato, então eu já prefiro, na hora que eu vou fazer o replantio, eu prefiro já fazer a retirada desse substrato que está mais velho, tá bom? Lembrem-se, quando você faz a mudança de vaso, vou deixar a coalhada aqui para sair bem o material, para ela é uma transformação muito grande, tá? É uma grande mudança. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso e evitar, por exemplo, choque, né? Choque com raiz. Você tomar um pouquinho de cuidado, por exemplo, com cortes, porque esses cortes, com certeza, ela vai sentir. Então, tudo isso é uma grande mudança para ela, tá bom? Ó, eu não tenho raiz morta, eu tenho raiz suja. Raiz morta, não. Você vê que a raiz morta, ela está bem ressecada, está bem escurecida, tá bom? Tem seu oncídio, tá? Um bom desenvolvimento. Se você quiser, se você poderia até fazer uma divisão, ó, tirar essa parte de trás aqui, fazer um outro vaso com ela, pequenininho, mas vai demorar, tá? Essa minha orquídea, ela já era adulta, ela já, inclusive, já deu floração. Então, nesse caso, eu vou evitar qualquer tipo de mudança e vamos aguardar, talvez, para o ano que vem, ela sofrer, é o melhor, ela me dá aqui uma nova floração. Pode acontecer do ano que vem, ela não floreia, William? Pode. Lembre-se que nós estamos em 2023, que eu estou gravando esse vídeo. Então, em 2024, pode ser que ela não dê floração, tá bom? Por isso que é muito importante que eu falo para vocês a presença da plaquinha. Não por causa do nome, mas por causa da data, tá? Que você fez o replantio, para que você possa fazer um acompanhamento do desenvolvimento dela. 2024 não floriu, tudo bem, 2025 não floriu para um orquídea adulta, alguma coisa está errada, tá? Alguma coisa está errada, está faltando fertilizante, iluminação está errada, irrigação está errada, alguma coisa você tem que olhar, tá bom? Por isso que no nosso canal aí que você já segue, você não assistiu os outros vídeos? Não acredito até agora! Então, você corre lá, já se inscreve no canal, aperta o sininho e não vai esquecer de dar o like, hein? Olha lá! O like é um ato de amor. No nosso canal tem até um curso aí que eu mostro para vocês todos os detalhes no processo de cultivo. Você já assistiu? Não? Então, dá uma olhadinha aí no nosso canal. Você tem aí até a playlist aí que está escrito curso de cultivo de orquídeas. Legal? Beleza? Bom, o que você vai colocar lá no fundo? Bom, vou começar colocando no fundo um pouquinho do nosso famoso toquinho, né? Que é a casca de pinos. Você já conhece. Por que, William? Para dar para ela a estruturação da questão da madeira, tá? Então, como ela está tudo na madeira, eu quero que ela sinta que ela está tudo na madeira. Então, no começo, eu não quero que ela encontre ali o resto de telha. Porque, na verdade, o resto de telha ali, gente, é para ajudar o processo de escoamento de água, tá bom? Se você não quisesse colocar esse resto de telha também, não havia necessidade. Porque, para esse tipo de cachepô, você pode colocar lá no fundo apenas a casca de pinos, tá bom? Eu pus aí só para a gente poder ver que há uma possibilidade de outros tipos de materiais, tá? É isso que eu estou tentando focar. Agora, gente, eu vou colocar no fundo o nosso famoso mix. Você já viu aí no nosso canal como fazer esse mix em casa, se você não quiser comprar ele pronto? Não? Então, olha aí na descrição, tem aí um vídeo que eu explico para você passo a passo como montar esse mix. E, na verdade, não tem nada de especial. Ele tem carvão, esfagno, toquinho e a casca de pinos, tá bom? Aí, ó. Ele ficou bem alto, tá? Vou mostrar para você aqui na outra câmera. Ó, tá bem alto. Praticamente, sobrou aqui quase dois dedos ou um dedo e meio, beleza? Tá bem na superfície. Por quê, William? Porque você viu que o vaso de origem estava bem na superfície. Agora, gente, você vai dar uma apertadinha nele aqui, ó, para ele ficar bem adaptado, tá? De preferência que todo mundo fique dentro do vaso, beleza? Então, vou te mostrar aqui para você na outra câmera. Ó, todo mundo tem que ficar dentro do vaso. Beleza? E agora, William, como é que você vai fazer para ela ficar presa aí dentro? Bom, primeiro jeito, nós vamos vir aqui. Você viu que o vaso de origem não tinha esfagno. Hum, tá? Não tinha esfagno. Então, eu vou fazer o preenchimento utilizando mais do mix. Ó, então eu vou acertando ela aqui. Ela tem que se sentir firme. Ela não tem que se sentir totalmente presa. Tá bom? Ela tem que ter uma boa sustentabilidade. Para ela sentir que ela pode enraizar, que ela vai dar um bom desenvolvimento. Ó, você vê que esse vaso ficou bem cheio, né? Aqui, às vezes, talvez fosse até mais interessante a gente ter cortado ela e tirado um pouquinho desses bulbos mais antigos. Mas eu não quero que ela sinta. Tá? Eu não quero que ela sinta. Então, não vou fazer nenhuma transformação. Agora, eu vou vincar, ó, que ela sentiu que ela tá presa. E eu vou passar aqui o arame. Esse gancho meu, gente, que eu comprei em loja que vende material de jardinagem, ele já vem todo revestido no plástico. Tá bom? Isso ajuda bastante. Principalmente para orquídeas que ficam em ambientes externos. Por que, William? Porque no ambiente externo, ela tá mais susceptível à umidade. Então, a possibilidade, no caso do arame, dele enferrujar existe. Tá? Precisa tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Vai trazer algum problema para a orquídea? Não. Não vai. Mas, sempre é bom evitar, né? Porque se você tem várias orquídeas, corre a possibilidade desse arame, num dia mais chuvoso, por exemplo, ele arrebentar e a orquídea cair no chão. Né? Vamos ver se ficou legal. Aí, ó. Ah! Ó! Tá excelente! Tá bem firme. Ó! Tá bem firme. Não vou fazer absolutamente mais nada com ela. Tá? Única coisa que eu vou vir aqui, ó. E vou vir aqui no cantinho. Vou pegar aqui um pedaço de arame. Sabe o que eu vou colocar aqui? A plaquinha. Certo? Por que a plaquinha é tão importante, William? Porque você não vai lembrar. Tá? Demora. 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 A minha memória é boa. Então, não tem necessidade da plaquinha, tá? Mas, eu acho importante você colocar a plaquinha pra você poder fazer um acompanhamento de quando foi que você fez o replantio. Tá? E aí, automaticamente, 2025, uma orquídea adulta tem que florir. Tá bom? Tem que florir. Não tem jeito. Porque daí alguma coisa tá errada aqui durante o processo de plantio. Olha que bonitinha que ela ficou. Ah, não! Não merece um like? Não acredito. Olha que coisinha mais linda. Então, pessoal, coloca aí nos comentários se ficou alguma dúvida, alguma pergunta. Não deixe de se inscrever. Não deixe de apertar o sininho. Não vai esquecer do like. Me sigam nas redes sociais. Toda vez que floresce, eu sempre coloco lá pra vocês. Tá bom? Era isso. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima!